Inicialmente, nós vamos passar o 5 para frente. Então, fica 5 integral de x na 7 dx. Pronto. Fazendo as devidas comparações com o que a gente já viu, x na 7 não é dx, é x na p. Está muito parecido, x na p dx. Então, eu vou colocar aqui embaixo para vocês poderem. Agora que já coloquei aqui embaixo, podemos ver melhor que x na p é x na 7 dx. E nós vamos chegar em x 7 mais 1 sobre 7 mais 1. Só que o número 5 fica na frente, não se faz na 5. x na 7 mais 1 em cima sobre 7 mais 1 embaixo, mais a constante. Vamos passando a linha, não, vamos deixar 7 mais 1. Vamos botar 5, x 7 mais 1 para mim é 8, sobre 8 mais a constante. Ok, então esta é a resposta. Sarei entrando que o 5 que está solto passa para frente. Era isso que eu queria salientar para vocês, pessoal. Bom, nós temos aqui uma soma e uma subtração. A gente só vai fazer o seguinte, vai separar todos eles. Ó, integral de 5 com o seu dx. Pronto. Mais, mais, agora a próxima integral, integral de 3, x2 com o seu dx. E menos, menos, integral, integral de 7, x na 3 com o seu dx. Separamos o que é soma fica soma e o que é subtração fica subtração. Eu vou fazer passo a passo, né? Depois vocês podem pular alguns passos. O próximo passo seria passar para fora todos esses números aqui. Então fica aí, ó. 5 integral de dx, primeiro número passou para fora. Mais, mais 3 integral de x na 2 dx, o segundo passou para fora. Menos 7 integral de x, 3 dx. Agora fica bem mais fácil de fazer as comparações, pessoal. Por isso que primeiro a gente separa e depois a gente passa para fora. Olha, aí fica igualzinho, né? Ó, este aqui, ó, dx é x mais uma constante. Vai direitinho, primeiro caso aqui. dx integral de dx, integral de dx, integral de dx, mais uma constante aqui. E x na 2 é x na p. x na p mais 1 sobre p mais 1. Então vamos colocar embaixo de cada caso para poder... Eu coloquei aqui embaixo cada caso para poder melhor compreender. O 5 a gente só copia. 5, né? Então ficaria integral de dx, dx, mais a constante, ficaria 5x. Esta constante a gente não coloca ainda. Este aqui seria x na p dx, como está aqui, ó. Lembrando que o p, né, é 2. Então ficaria mais 3. Não faz nada com este 3, só copia. Da mesma forma que este 5. x na 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Este aqui está resolvido. x na 3 é x na p de novo. 3 mais 1, fazendo, então, menos 7x na 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Mais uma só constante. Esta constante, na verdade, é a soma da constante gerada por esta, mais a constante gerada por esta e menos e mais a constante gerada por esta. Então juntando todas as constantes, dá uma outra constante. Não precisa botar 3 constantes. Bom, agora melhorando esta resposta, não vamos deixar com 2 mais 1, né? Vamos botar 5x mais 3x3 sobre 3. Está feitinho aqui, né? Menos 7x na 3 mais 1 é 4, sobre 4, mais uma constante. Não tem como simplificar o 7 e o 4, mais a constante. Então esta é a resposta melhor que vocês poderiam dar para o professor de vocês. O que nós temos agora é uma situação que, para poder integrar, integrar, a gente vai ter que aplicar esta propriedadezinha aqui do oitava série. Se vocês compararem bem, vocês vão ver que o x na p não está embaixo de nada, como está aqui. Então aplicando esta regrinha, a gente passa para cima e vamos passar, e aí nós vamos ver que vai ficar parecido com este caso aqui. Vamos executar isto, então. Aqui está a nossa oitava série. A gente pega a integral de x. Se está embaixo e passar para cima, fica menos 4. E o dx continua em cima. Agora, se nós formos comparar, está exatamente x na p. x na menos 4. Não tem problema que o p seja um número negativo. E, refutando o que eu estou enxergando aqui, vai ficar x na menos 4, mais 1, menos 4, mais 1, sobre menos 4, mais 1, mais a constante. Então, agora, primeiro eu usei isso para transformar em x na menos 4, e aí eu comparei e ficou igual a este, e usei isso aqui, mais a constante. Ok, agora vamos melhorar esta resposta. Menos 4 mais 1, na minha matemática, é menos 3, sobre menos 3, mais a constante. Muitos professores não gostam que deixem a resposta deste jeito. Eles exigem que vocês deem a resposta do mesmo modo que receberam. Este x na 4 aqui, a gente usa esta regrinha aqui, só que no sentido contrário. a na menos p, agora vai para baixo, né? Ele vai para baixo, ficaria 1, 1, né? Sobre o menos 3, já está embaixo, então, o menos 3 não se toca, deixa aqui. E o x na menos 3, vai para baixo, fica x, troca de sinal, fica mais 3. Então, aqui está a melhor resposta que vocês poderiam dar. Veja bem que eu usei a regra duas vezes, passando para cima, para poder comparar com a nossa regra de integração. E depois de integrada e aplicada a regra, eu usei a regra de novo, isso aqui, passar para baixo, para ficar no mesmo modelo que eu recebi. Então, é isso aí, resolvida esta questão, essa resposta é a melhor que vocês poderiam. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!